Eu e a Maria fomos almoçar lá no Master Grill, sabia? Ele abriu, Master Grill abriu na quarta-feira, fomos lá. Tava uma chuvinha bem fina, a gente foi justamente acompanhar o desfile, que foi cancelado pela prefeitura. Depois fomos até a Praça José Bonifácio, daí eu falei, vamos almoçar no Sr. Hilton que ele tá lá. E tava lá o Hilton da equipe lá, as pessoas almoçando, aproveitando o feriado pra comer uma comida deliciosa. Então o Sr. Hilton que abriu na quarta-feira, amanhã também tá aberto, viu? Amanhã, sexta, sábado, pode ir lá, aproveitar a partir das 10h30. A equipe já está lá, o almoço já prontinho pra você, vai até as 15h. Comida caseira, muito bem feita, deliciosa. Master Grill, que fica ali na Avenida Dom João Nery, 439, na Vila, na Vila Resende. Telefone pra você pedir seu Marmitex, é o 343-5063 ou 9943-3378. Comida de qualidade, caseira, deliciosa. É lá com o Sr. Hilton, no Master Grill. Master Grill!